Música O Workshop Internacional Flash Criativo Japão aconteceu em Hamamatsu, promovido pela Fotos Fully e U-Chin Photo School e contou com a presença especial do fotógrafo Leandro Nunes, vindo diretamente do Brasil, para ministrar este workshop com técnicas de flash em geral, entre outros temas relacionados à fotografia profissional. O Workshop reuniu mais de 40 fotógrafos de diversas regiões do Japão, que estiveram presentes nos dois dias de aprendizado. O Workshop teve aprovação unânime dos participantes, que ficaram impressionados com a capacidade de Leandro Nunes regular todos os tipos de flash, precisando saber apenas qual era a marca da câmera e do flash, e todos saíram satisfeitos e motivados para aplicar estas novas técnicas em seu dia a dia. Leandro Nunes expôs sua visão em relação aos profissionais do Japão e gostou muito da experiência de estar aqui e poder conhecer um pouco do nível dos alunos. Primeiro foi uma batalha muito grande para a gente estar aqui, primeira vez aqui no Japão. Você fica um pouquinho tenso, né, porque a gente do Brasil imagina alta tecnologia, muita informação sobre fotografia, né, e você fala, pô, eu estou indo lá para passar a minha experiência, será que vai ser suficiente, será que não vai ser suficiente. Então, assim, no início foi um pouquinho tenso, muitos alunos, a primeira turma que eu faço aí com quase 40 pessoas, né, foi muito legal, muito tranquilo. O nível da galera aqui é um nível muito bom, o pessoal estuda, o pessoal se dedica, né, rolou espetacularmente e acho assim, os alunos da escola aqui, acho que só teve a ganhar, vão praticar, vão conquistar o seu espaço e, pô, foi bom demais, foi muito bacana. Segundo Nunes, o Brasil tem um grande mercado e uma grande demanda por profissionais e isto não impede que novos profissionais também possam conquistar o seu espaço. Então, o Brasil está com o mercado aberto, né, bons fotógrafos ganham muito dinheiro, maus fotógrafos ganham muito dinheiro, tem bastante espaço para quem quer fazer bonito e diferente, né, hoje você não precisa ter um estúdio para ganhar dinheiro, muito pelo contrário, os clientes estão pedindo externa, estão pedindo a rua, estão pedindo fotos mais conceituais com natureza, com ambiente urbano, né, então basta você ter uma câmera fotográfica, uma boa objetiva, flash, muita informação que dá para entrar no mercado e pegar uma fatia desse povo aí. Leandro Nunes já pensa em uma nova visita ao Japão. Ele falou sobre este projeto e que pretende trazer novidades. A gente está com um projeto para o ano que vem, para o ano que vem não, para esse ano até, começou os estudos do ano passado, que é o X-Project. A gente vai trabalhar com muito flash, muito LED, muita exposição, muito efeito. A gente já começou a postar algumas imagens e a ideia é ir melhorando, intensificando e ficando mais complexa a fotografia com esses efeitos. E ano que vem a gente está aí de volta com certeza, pegar mais uma galera boa aí, galera da PAI, cheia de informação, que quer informação. Gente de bom coração, que foi realmente o que mexeu comigo, que agradou muito, né, a atenção, a educação, a pontualidade impressionante, né, então o ano que vem vai ter muitos frutos. Esse ano aí a gente vai mostrar esse projeto, vai batalhar esse projeto e se Deus quiser ano que vem está de volta aí no Japão. Quero agradecer o Portal Mio pela oportunidade, pela cobertura aqui do workshop. Para a gente é muito importante, acho que a informação é muito importante, né. O que eu tenho para passar para as pessoas que estiveram aqui, para os futuros profissionais, que de repente podem participar dos cursos aqui da Eutin, com o Eduardo, comigo, né. Estudem, estudem bastante. A fotografia, ela não abre as portas para quem tem diploma, infelizmente. Porque a gente vê muitas pessoas buscando a faculdade, mas não é a faculdade que vai te colocar no mercado. São cursos rápidos, são workshops, né. São cursos que você vai aprender, às vezes até por osmose, é muita informação. Mas, acima de tudo, a prática. Se você não praticar na fotografia, você não vence. Então é estudar, investir em você, praticar, você pode ter certeza. Como eu cheguei do outro lado do mundo, quem fizer também vai chegar. Márcio Uda, da Eutin School, é um dos organizadores deste workshop. E estava satisfeito com o resultado que superou a expectativa de todos. Foi muito bom, foi uma experiência única, né. O Leandro, ele pôde transmitir muita informação para todo mundo. Uma dinâmica muito boa o workshop, né. Acho que todo mundo aprendeu bastante mesmo, né. Muito interessante. E vem e vem mais coisas por aí, pode ficar impreparado. O fotógrafo Eduardo Fuli, que também faz parte da organização, fez um agradecimento a todos os participantes e deixou um convite para os próximos workshops. Agradecer a todos os participantes deste workshop. E a gente está trabalhando, né. No próximo mês de julho, eu estou vindo o Davis Pinheiro com o Casamento ao Vivo. E muito conteúdo, muita técnica nova, todo o processo de casamento. Aí, logo em seguida, tem o Fernando Bagnola, que a gente vai trazer em outubro, em setembro, desculpa. E em outubro, o Fernando Rocha, que é o fotógrafo da Globo. E a gente está trabalhando, né. Convido todo mundo a vir participar com a gente aí. Fuli também fez questão de frisar a importância deste workshop em relação ao desenvolvimento dos participantes durante os dois dias. Parece loucura, mas assim, a dinâmica foi muito legal. Foi muita didática também, foi muita prática. Ele resolvendo todos os problemas ali. O que deixou bem impactado foi o conhecimento nas duas marcas, né. Onde sabe cada função, onde cada coisa funcionava. Acho que esse foi o ponto mais forte do curso, né. Onde ele se destacou mais também. E a dinâmica, acho que o pessoal soube assimilar bem dentro dela. Fotógrafos de todo o Japão participaram do workshop. E terminaram bem motivados e felizes com as novas técnicas aprendidas durante os dois dias. E pretendem aplicar em seus trabalhos. Olha, para mim foi uma experiência bastante marcante, porque eu já acompanhei o trabalho do Leandro já há algum tempo, né. E tinha já como uma meta aprender as técnicas dele, né. Então, como não fui ao Brasil, ele falou, estou indo ao Japão, falou, pô, melhor hora que essa não há, né. Marcamos, aí eu vim fazer o curso com o Leandro, porque, na minha opinião, assim, na parte de flash dedicado e criação de momentos com flash, ele é o melhor, né. E estou muito satisfeito com o curso e apoio quem quiser fazer, ter um pouco mais de conhecimento e agregar valores. Mas, com certeza, o Leandro é a pessoa certa para isso. O workshop foi muito bom. Foram informações a mais do que eu esperava. Eu vim achando que ia ser mais light, assim, mas foi muita informação. Foi perfeito, né. Não tenho reclamações, né. Foi muito boa. A gente aprendeu coisas que você aprendeu em vários tempos de curso. Mas foi muito bom. É uma coisa que todo mundo aqui aprendeu e espero que todos possam usar de maneira boa. Ah, esses dois dias, né, de workshop do Leandro Nunes, foi muito bom. Aprendi bastante coisas, né. E agora, colocar em prática, né. Tinha coisas que eu tinha dúvidas. São coisas simples, né, mas, né, agora dá para tirar as minhas dúvidas. Foi muito bom. Curti bastante, aprendi bastante coisa. Agora é só colocar em prática. Vem, passer lá. Vem, passar lá. Vem, passar lá.